Removendo a porta, trazendo ela aqui para a bancada, a gente faz de um baita problema, um probleminha. Muito mais simples de resolver. Às vezes, você não só vai resolver um amassado, às vezes não, muitas serão as vezes, né? Que você vai resolver, talvez, 80% de um amassado, sem sequer colocar uma ferramenta ali em contato com a lata. Mas sim, tomando as decisões certas, para que esse processo aqui agora, de começar a levantar, de granulação, ondulação, e tudo que envolve aqui, né, a finalização do trabalho, seja simples, seja surpreendentemente simples mesmo. Porque vamos lá, agora eu tenho um bom acesso aqui, nessa parte de baixo, estou bem posicionado para conseguir chegar até ali. Se esse acesso não funcionar, eu posso usar o do alto-falante que está aqui nessa região. Eu estou sentado aqui num banco, com um conforto, bem tranquilo, para fazer o que precisa ser feito. Bora aquecer a lata. Vou aquecer bem. Você consegue visualizar que o sentido do amassado, ele está bem similar aos outros amassados que estavam aqui nessa porta. O formato dele é um amassado de risco, né? Isso é importante notar, porque quando você percebe isso, você começa com a lâmpada, aonde precisa, para que o processo flua. A ferramenta está chegando lá em contato com ela. Não estou usando fita aqui na ponta dela. Eu quero ficar um pouco mais longe. Então eu vou pegar a mesma ferramenta, só que um pouquinho maior. Agora eu venho tranquilamente levantando o amassado. Uma das coisas que eu dizia muito antigamente é o fato de vir dando passadas. E o que isso significa? Você percebe que eu não saio levantando o amassado num único movimento. Mas venho fazendo com que ele se conecte na lata, ó. Dessa maneira, eu consigo ter um controle absoluto, ou pelo menos o máximo possível, da granulação. Não interferindo tanto na granulação original. O amassado, ele vai se conectando com toda a granulação aqui da lata, né?